Quem tá chegando pra mais uma boa conversa conosco é Daniel Toledo, aliás, pra falar sobre uma caravana monumental de até oito mil migrantes, entre eles, venezuelanos, cubanos, mexicanos, esta caravana, repito, com oito mil migrantes está enfrentando uma jornada repleta de desafios em direção à fronteira dos Estados Unidos. E carrega uma bandeira. Sabe qual é? Êxodo da pobreza. Daniel, esse êxodo da pobreza, tem chance de dar certo? Tem, pior que tem. Mas vamos lá. O que acontece, Pitólio? Eu vi que você mencionou aí mexicanos, venezuelanos, cubanos, mas a gente precisa ver que o número real das pessoas que passam ali pela fronteira, principalmente que a gente tem os números aqui do Texas, é um pouco mais preocupante, porque hoje você tem um número aí de 23% de indiano. E hoje nós temos a Índia como a maior população do mundo. Então isso é algo extremamente preocupante. Qual é o segundo maior número de pessoas que chegam ali na fronteira? Chineses. Que é a segunda maior população do mundo. E aí vem os haitianos, os latinos no geral, né? Vamos colocar todo o pessoal ali da América do Sul, que acaba se juntando, inclusive brasileiros. Mas o que tem preocupado absurdamente aqui a questão das fronteiras é... Não só essa marcha. Essa marcha é uma situação. Mas o que existe hoje na fronteira é uma aglomeração monstruosa de indianos e chineses, que são as duas maiores populações do mundo. E se a gente abrir um pouquinho mais o leque, a gente vai ver que são dois países do BRICS, que acaba nos acendendo mais um terceiro alerta ainda aí na questão Brasil, não só Estados Unidos. E a gente começa a ver aqui dentro uma série de medidas que acabam criando um problema gigantesco. O primeiro deles é o governador do Texas, como sempre, o Greg Abbott, acabou de assinar uma lei que torna crime o fato da pessoa estar ilegal dentro do Estado. Ou seja, é crime, cana. Estar ilegal dentro do Estado é cana. E isso acaba sendo replicado para outros Estados. Se você olhar anteontem a manifestação do prefeito de Chicago, ele falou Olha, não, não, peraí. Nós gostamos dos imigrantes, gostamos muito dessa história de direitos humanos, mas peraí que nós não queremos mais imigrantes aqui na nossa cidade. E nós queremos agora tomar medidas legais para impedir que o Greg Abbott mande os ônibus dos ilegais que estão chegando no Texas e a gente não está fazendo nada para segurar lá. Eu quero que ele pare de mandar os ônibus para cá. Ele que segure essas pessoas no Texas. Então, hoje, existe aí mais uma polarização política partidária dentro dos Estados Unidos que pode se impactar nas eleições. E, Daniel, quando você traz números relacionados a estes que vêm da Índia e que vêm da China, tem um outro detalhe também. Parte daqueles que vêm da China são do sexo masculino, numa faixa etária que poderiam ou deveriam estar no serviço militar chinês e que estão sendo acusados de chegarem aos Estados Unidos para tentar também servir como espiões, não é? É, também. Mas qual que é o maior alerta que a gente enxerga disso e que eu já falei isso várias vezes aqui e fui criticado por diversas pessoas? A maioria dessas pessoas são pessoas em idade laboral, são pessoas em idade de trabalho. Se o trabalho na China está tão bom, a China está crescendo tanto, a China está pagando bem, a China está em ascensão absoluta, está tudo bacana para o jovem lá, mas por que ele quer entrar ilegalmente em outro país? Então, a gente precisa olhar aí que nós temos aí grandes sinais de que a economia ali não está tão legal quanto as pessoas como o Partido Comunista vêm. E na Índia, a gente tem a maior população do mundo. Enquanto eles não controlarem isso, eles vão ser exportadores de pobreza. Porque não está vindo para cá, pode ter certeza absoluta, dessas pessoas que estão ali na fronteira, não tem nenhum milionário. Não está a nata da sociedade entrando por ali. A grande maioria são pessoas que realmente têm uma condição terrível. E essas pessoas que têm uma condição terrível, muitas vezes elas não têm condição de pagar o coiote. Então, como é que ela paga o coiote? Com trabalho depois. Então, a gente começa a ver várias denúncias dentro dos Estados Unidos de aglomerações de imigrantes com trabalhos escravos. Agora, Daniel, vai ser elemento de discussão? Vai ser ponto importante para a discussão para a eleição do ano que vem? Vai ser ponto de polarização mais uma vez. E isso vai ser o fiel da balança. Porque nós vamos ter aí o Trump, como ele já está fazendo, batendo pesadíssimo em cima dessa questão da imigração. E o Biden, mais uma vez, aliviando, fazendo de conta que ele está aliviando, porque na verdade ele não está aliviando nada, ele está criando um problema maior. O Biden fazendo de conta que não, pode vir, nós temos que absorver a pobreza do mundo. E assim vamos. Fala, Bogô. Daniel, bom dia. Prazer falar contigo. Bom dia, Bogô. Como é que está a situação do Trump aí? Ontem, acho que saíram umas matérias que a Suprema Corte teria anulado uma condenação do Trump. Agora, a respeito das primárias, acho que em Michigan. Como é que está a real dessa situação do Trump? Tem uma esperança pra gente aqui, né? É, é o que eu falei já uma outra vez aqui, né? Ele tem 94 acusações criminais. Essas 94, grande pirotecnia. Eu acho que aí umas 88, talvez até 89, sejam pintar o palhaço de colorido, pra parecer um negócio muito maior. Cinco ali, quatro, cinco ali, são muito sérias. Dessas, eu acho que ele vai ser condenado. Dessas quatro ou cinco. Se ele vai ser preso, aí é outra história. Mas eu acho que nessas aí ele vai ser condenado. E mesmo que ele seja condenado, ele pode assumir o cargo de presidente. O grande problema é se essa história dos Estados vetarem a participação dele, tanto nas primárias quanto nas eleições, lembra? O Estado, ele não pode impedir que o Trump participe das eleições. Ele pode impedir que o Trump tenha o nome dele na cédula de voto, tá? É a única coisa que o Estado pode fazer. Ele não pode participar na cédula de voto desse Estado. Então, quer dizer, nós vamos, se isso realmente for pra frente, nós vamos ter alguns Estados. Com o nome do Biden e só, em quem você vai votar? Só tem um X pra você fazer. Ou nós vamos derrubar essa história toda aí, a Suprema Corte Federal, isso daí, o que nós estamos fazendo é Corte Estadual, hoje decisões, está na Suprema Corte Federal pra decidir isso daí. Na hora que a Federal se manifestar, nós vamos ver isso se espalhar pra outros Estados ou não. E, assim, muito interessante, ver uma cédula de eleitoral onde você vai lá no... Você vai fazer a votação, só tem lá em quem você quer votar. O único número que tem é 13. E aí, você vai apertar qual? Mas, nesse caso, o que você diz é a votação das primárias, né? Não, porque pelo sistema americano... Não, não, todas. Não, não, da eleição, da eleição, da eleição. Todas, todas. Todas as eleições aqui nos Estados Unidos, elas são controladas pelo Estado. Mesmo que seja uma eleição para a Federal. É o Estado que controla. Por isso que houve aquele monte de denúncia do Trump naquela época. Ah, o Estado não fez isso, o Estado não fez aquilo. Eu não quero que o Estado homologue o resultado das eleições. É o Estado que controla isso. E ele pode falar, não quero o nome do Trump, por ordem judicial, não terá o nome do Trump na cédula que o Estado vai emitir para os seus eleitores. Mas nas primárias também prejudica, né? Porque se não tiver o nome dele nas primárias, o Biden ganhando, por exemplo, ele leva todos os delegados daquele Estado, né? Correto. A ideia, na verdade, a estratégia, teoria, é essa. Por isso que eu falei, você vai... Imagina você sair da sua casa para fazer uma votação. Você vai votar para a presidente da República. Aí você chega lá no colégio, você vai votar, você fala, caramba, eu vim até aqui. Eu vou votar em quem? Só tem o número 13. Não tem nem as outras teclas ali, só tem o 1 e o 3. Meu Deus. Então, óbvio que ou você vai votar naquele número ou você não vai votar em ninguém. E é só que todos os delegados daquele Estado vão acabar, né? Não tem o que falar. E o Juan DeSantis, né? Seu governador da Flórida, tem espaço ainda ou já fora, carta fora do baralho? Eu acho que o DeSantis já... Eu gostaria muito que ele tivesse força de ir, mas eu acho que ele não tem força para ir. A única... Tem uma mulher, esqueci o nome dela. Ela é a única que eu acho que teria uma força aí para, eventualmente, ter um apelo na discussão aí de presidencial. Lembra que os Estados Unidos, ele gosta muito dessa história de Ah, fomos o primeiro, fomos o primeiro, fomos o primeiro. Ah, a Rússia foi o primeiro país a colocar uma pessoa no espaço. Ah, mas nós fomos o primeiro a pisar na lua. Nós tivemos o primeiro presidente negro. Nós tivemos a primeira vice-presidente mulher. E lembra da Kamala? Eles fizeram praticamente ali um Frankenstein. Porque, não, é a primeira mulher negra. Não, ela não é só negra. Ela é negra, ela é filha de... Não, ela é neta de africanos, é neta de chineses com indianos e haitianos. Não é só a primeira, ela é a primeira representando a galáxia. Então, assim, é muito intrínseco na cultura americana essa questão de ser o primeiro. Eu, particularmente, acho que deveriam colocar Greg Abbott. Eu acho. O apelo do Greg Abbott é muito grande. Ele não quer, ele já negou. Mas eu acho que se os republicanos colocassem o Greg Abbott, seria um apelo gigantesco. Porque ele é paralítico, ele é amado no Texas, ele é muito respeitado nos Estados Unidos. Imagina, primeiro presidente deficiente físico. Caramba, teria um apelo muito grande. Para essa questão do apelo americano, eu acho que seria maravilhoso. Ele é uma pessoa sensacional, inteligentíssima, competentíssima, tem feito um trabalho gigantesco no Texas. O cara é amado, mas ele não quer participar. Então, é isso aí. Fala, Bogo. Ninguém bate o Brasil. Nós temos o primeiro presidente descondenado. Pois é, pois é, pois é. Olha que inveja. Mas graças a Deus, Bogo, ele não pode ser eleito dez vezes. Ele vai parar na nona. Agora, Daniel, quero aproveitar a tua expertise como advogado especializado em direito internacional para entender essa relação desse êxodo da pobreza. Uma marcha, oito mil pessoas. Eu quero crer que estão tentando chegar de maneira ilegal à fronteira e contar com a generosidade, a compaixão do governo americano para recebê-los. Eu não vejo essa possibilidade, embora ela exista, para todos estes serem ali acolhidos pelos Estados Unidos. Lembrando que é uma entrada irregular e ilegal e pode trazer consequências, né, Daniel? Com certeza. Aí vamos entrar num assunto onde eu... Toda vez que eu toco nesse assunto, a gente tem aí 50 pessoas, 50% das pessoas apoiando e 50% das pessoas crucificando. Vamos lá. Pitoli, quantos filhos? Eu tenho dois. Você, Bogo? Dois. Beleza. Por que não cinco? Olha, medo de não dar conta, de dar toda a estrutura de escola, saúde, enfim, que eu poderia dar. Projeto... É absurdamente caro. Sim. Projeto nosso, meu e minha esposa original, eram cinco filhos. Mas é o que o Pitoli falou. Não dá. Eu... O meu projeto original era três. Aí veio um. Aí eu me tornei pai solteiro. Eu vi que a conta era pior, porque não era só uma conta que você tinha... Que você dividia com dois. Era uma conta que era sua. E aí você vai. E você vai vendo que a conta vai ficando cada vez mais alta. A gente acha. Não, fralda é caro. Fralda é barata. Depois é que vem o caro. Porque aí a roupa começa a ficar... A roupa encolhe. A roupa encolhe uma vez por mês. E não cabe mais. Você tem que comprar roupa. Aí você tem que comprar... Aí o amigo compra um livro diferente. Aí ele compra o livro. Enfim. A conta é infindável até chegar à faculdade. Tá? E aí você quer, obviamente... O sonho de todo pai é que o filho vá para a faculdade. Fazer faculdade de quê? Não importa. Precisa ter um diploma. De quê? De qualquer coisa. A gente aceita qualquer coisa. A gente sonha uma coisa, mas a gente aceita qualquer coisa. E aí? Por que a gente tem que pagar? Se eu resolvi fazer vasectomia logo depois que meu filho nasceu, porque eu vi o preço da brincadeira. Vocês votaram por ter dois filhos ao invés de cinco, que era o sonho. Por que a gente tem que pagar a conta das outras pessoas que resolveram ter 14, né? Por que a gente tem que arcar este custo que não tem fim pelas outras pessoas que não tiveram a consciência de dar uma boa educação, uma boa qualidade de vida? Não. Quiseram ter os filhos. Essa é uma questão social que eu tenho trazido já há três anos. Já escrevi, inclusive, sobre isso. E isso é um grande problema que hoje a gente tem no mundo inteiro. Se você for olhar, a China tem capacidade de sustentar essas pessoas? Pega o PIB da China, tá? Pega o PIB da China e divide pelo número de habitantes. Vocês vão ver o PIB per capita. É miserável. Ah, mas tem alguns bilionários na China. Sim, tem alguns bilionários, que torna mais miserável as pessoas que estão aí na base. Pega o Brasil. Pega a Índia. Pega países que têm superpopulações. Aí, beleza. Vamos para os países que estão em população decrescente. Pega a Suíça. Divide ali o PIB pelo PIB per capita. O PIB da Suíça é baixo. Mas elas têm poucas pessoas com natalidade decrescente. O que acontece? A distribuição de renda é muito maior. Então, esse é um grande problema que a gente vê. E isso é o que tem impactado diretamente na questão da imigração, dessa migração da pobreza para os países teoricamente mais ricos. Porque você não vê as pessoas estáveis, com família estável, com todos os empregados e todos gerando renda e pagando ali as suas contas. Você não vê essas pessoas querendo sair da linha da miséria. Geralmente, você vê pessoas com cinco, seis, sete, oito filhos. E naquele caso do ano passado, a mulher que jogou as duas... Eram quatro. Duas eram maiores, eram adolescentes. Mas as outras duas crianças, uma tinha oito e uma tinha cinco. As duas morreram porque jogaram lá de cima do muro. Então, assim... E era uma mulher sozinha. Era uma moça sozinha. Ou seja, sem pai sabe Deus de quem são as crianças. Esse, eu acho que é um problema social que, se a gente não tomar cuidado, nós vamos pagar essa conta muito caro daqui a pouco. Daniel Toledo, especializado em Direito Internacional da Toledo e Advogados Associados. Daniel.